Eu me identifiquei muito com Poço de Caldo. Quando eu saí do Rio, foi muito engraçado, porque... Eu fui com família, né? Filhos, cambau a quadra. Como te falei, dois cachorrinhos. Teve um assalto, cara. Muito engraçado isso. No McDonald's. Ah, eu lembro. Velho. Do sequestro lá, né? Que parou a cidade. Cara, quando eu cheguei em Poço de Caldo, os meus amigos sabiam que eu tava mudando, né? E aí, aquela piada não deixou de acontecer. Pô, Zé, já trouxe o know-how da violência do Rio de Janeiro pra Poço de Caldo? Mal você chegou e disse, você já trouxe o know-how? Aí eu... Ah, meu Deus do céu. Vou ter que... Foi bem na época da sua mudança? Vixe, foi... Um mês depois, dois meses depois que eu fui pra Poço de Caldo, o pessoal já caiu pra cima. Que aquilo não tinha em Poço. Não tinha, bicho. Não existia, bicho. Não, mas aquilo foi um roubo de galho. Sabe aquela coisa de roubo de galinha, mal feito por amadores, etc? Foi uma experiência... E aí falaram que você trouxe a galera. Eu trouxe o know-how. Eu trouxe a galera. Pô, Zé, tu já veio com uma... Já trouxe a galera. Já trouxe o fuzil. Claro.